Bom, parece que nós conseguimos a nova Tracker para avaliar aqui no canal, né? Finalmente, né Felipe? Depois de bastante tempo, a gente conseguiu uma Tracker Premier 1.2 Turbo. Inclusive, se vocês já viram os vídeos dos outros canais, vocês vão ver que tem muitos elogios sobre o carro. Mas hoje nós vamos mostrar, além da parte boa, também aquilo que deixou um pouquinho a desejar. Assim como todo o resto do Brasil, nós estamos passando pela pandemia do coronavírus. E para nos proteger e proteger as outras pessoas, nós estamos seguindo todas as regras que o decreto do Rio Grande do Sul manda. Então, nós estamos mantendo uma distância regulamentária, eu e o Gustavo. A gente tem andado de máscara no deslocamento e fora do carro. A gente limpa todo o carro com álcool antes de começar a gravar e na hora de devolver. E esse daqui é um carro que foi cedido pela GM. Então, eu já gostaria de deixar de cara aqui um agradecimento à marca por ter nos deixado gravar ele e falar tudo o que é verdade sobre o lado bom e o ruim da nova Tracker. A nova Tracker foi lançada em março de 2020. Inclusive, o lançamento estava marcado para acontecer presencialmente, porém, acabou sendo via streaming por causa do coronavírus. A gente participou, gravamos um vídeo logo em seguida. E agora, quase três meses depois, a gente conseguiu o carro para testar. Pois bem, ela é construída sob a plataforma GEM, aquela plataforma global para países emergentes da GM, das quais o Onix faz parte, mas a GM pretende utilizar em mais alguns carros. Se eu não me engano, são 13 carros no total que ela pretende usar com essa plataforma. Bom, no primeiro momento, parece que esse carro aqui, ele é um Onix bombado, mas vocês vão ver hoje que definitivamente não. Ele mantém algumas características, mas ele também tem algumas outras coisas que eu achei muito interessante e a gente quer mostrar para vocês. Essa daqui é a versão Premier, equipada com motor 1.2, a mais completa, top de linha. E você vê que ele também está com alguns acessórios que são aftermarket. A versão de entrada 1.0 turbo manual, quando foi apresentada no lançamento, custava R$ 82 mil. É um valor realmente bom, se considerado, com tudo que ela oferecia em relação aos seus concorrentes. Inclusive, a gente vai comentar aqui o que essa daqui tem e a partir de qual versão esses acessórios vêm também. Essa versão mais completa foi anunciada a R$ 112 mil. Pois bem, essa daqui hoje está custando R$ 116.500, mais ou menos o preço de tabela. O que é mais engraçado de tudo isso, é que a versão azul metálica é a única versão que não tem acréscimo na pintura. As outras cores todas, o branco, o vermelho, o preto, o próprio cinza e o prata, tem acréscimo de R$ 1.600. Na verdade, o branco são só R$ 750, porque é a única cor que não é metálica. Hoje ela parte de R$ 85.300 no modelo de entrada. A versão LT 1.0 automática, ela custa R$ 93 mil, quase R$ 94 mil. R$ 94, na verdade, é exatamente o preço da versão 1.2 automática, que é inferior à LT 1.0. A LTZ 1.2, ela está um pouco mais de R$ 103 mil. Como vocês podem ver, todos os valores aumentaram pouco mais de dois meses após o lançamento. E isso nós já falamos no outro vídeo, que é uma tendência de mercado. Por quê? Além do fato dos preços anunciados inicialmente serem um preço promocional de lançamento, as montadoras estão sofrendo muito com o aumento de custos de pessoal, de produção e tudo mais, por causa dessa retração do mercado. Se tu quer fazer um bom negócio, quer comprar um carro novo na tua região, com as especificações que tu procura e com o melhor preço possível, dá uma olhada no site do virgula.com.br. Ele é um site, primeiro, totalmente gratuito, que oferece um ranking entre todas as concorrentes da mesma categoria. Ele oferece uma análise de custo do carro ao longo de três anos, algo que nenhum outro site faz. E se tu clicar nesse botão, eles ainda vão atrás pra ti do carro nas melhores condições que tu deseja. Isso tudo de graça. Ou seja, não arrisca, não sai de casa, deixa que eles façam o serviço pra ti. Aqui no canal eu já mostrei pra vocês aquela Tracker de primeira geração, que na verdade era um Suzuki Gran Vitara, que ele só mudava os adesivos, mas o carro era exatamente igual ao japonês, graças a uma parceria que as duas empresas tinham na época. O Tracker, projeto da GM, veio a partir de 2012. E uma coisa que as pessoas não sabem é que o Tracker sempre utilizou a mesma plataforma que o Onix. A primeira geração, ela utilizava a plataforma Gama 2, que na verdade é a plataforma que o Sonic inaugurou no mercado. O Onix se aproveitou dessa plataforma e eles eram basicamente o mesmo carro por baixo da roupa. Ah, mas e o motor, Felipe? Antes ele era 1.8 aspirado, que era o mesmo motor do Cruze, e depois virou 1.4 turbo, que também era o mesmo motor do Cruze. Sim, mas tudo isso dentro da plataforma que era montado o carro mais simples da GM. Nessa nova geração, a Tracker cresceu em todos os tamanhos. Quer dizer, todos menos um. A altura total dela reduziu em um centímetro e meio. Segundo a GM, isso é para melhorar a aerodinâmica do carro e reduzir o consumo. E o aumento das outras dimensões está relacionado com o conforto dos passageiros e resolveu uma reclamação muito grande da geração anterior. O tamanho do porta-malas. Esse aqui ganhou 87 litros. Hoje está com 393 litros de espaço. E uma geometria que eu acho muito interessante. Vocês podem ver que as caixas de roda, ela praticamente não entra muito para dentro. Ou seja, ele é um porta-malas retangular, onde tu consegue aproveitar melhor esses 393 litros. Tem alguns porta-malas que tem umas protuberâncias aqui no meio, aí tu não consegue encaixar muito bem em malas grandes ou até mesmo em carrinho de bebê. Esse aqui eu fiz o teste, eu fui viajar. Inclusive, coloquei também alguns sacos de lenha aqui dentro e coube com toda tranquilidade. Obviamente, é um pouco menor do que a Equinox. E vocês vão ver ao longo desse vídeo que ele é um carro mais barato que a Equinox. Mas, bem interessante para quem está na dúvida se vale a pena gastar 45 mil reais a mais ou não. Essa bandeja aqui é um acessório colocado na concessionária. Ele não vem com o carro original de fábrica. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que aqui embaixo tem uma coisa muito interessante. Bom, o estepe é do tipo fininho, temporário, não é daqueles que eu gosto muito. Mas eu queria mostrar mesmo essa regulagem da tampa. Ela diminui o espaço do porta-malas em 36 litros, mas torna o acesso das bagagens e objetos pesados muito mais fácil. Porque tu não precisa te levantar e fazer muito esforço para colocar e tirar de dentro. Com certeza a tua coluna vai agradecer. E outra vantagem da tampa nessa posição é que quando tu precisa baixar os bancos para aumentar o espaço para carregar mais bagagem, ele fica praticamente plano. Também facilitando a colocação de objetos pesados e grandes. Nessa configuração aqui, o porta-malas vai a 1.200 litros de capacidade. É praticamente uma caminhonete grande, né? A GM até nos entregou esse carro bem limpinho. Mas como eu rodei 260 quilômetros de estrada abaixo de chuva para testar o carro, ele ficou muito encardido. Nós levamos na Thuyo Cardetail, uma empresa parceira nossa aqui em Porto Alegre, perto do aeroporto, e que, como sempre, faz um ótimo serviço e ainda presta, ou melhor, dá um benefício exclusivo para vocês inscritos aqui no canal. Marca o teu horário lá com o Thuyo, que ele vai te atender super bem e tu ainda vai ter vantagem por ser nosso seguidor. A versão Premiere é a única que vem com as sinaleiras traseiras em LED. Não é full LED, porque a lâmpada de pisca e da ré, elas são do tipo halógena. Todas as versões vêm com sensores de estacionamento na traseira, e a partir da versão LT, ela também é equipada com câmera de ré. Esse detalhe aqui é um acessório também colocado depois na concessionária, além da ponteira dupla do escapamento, e aqui eu acho que tem uma coisa bem interessante. Quem acompanhou as fotos de flagras na rua de pré-lançamento, vai lembrar que apareceu uma dessas aqui com a tampa amassada. Pois bem, quando a gente olha bem aqui de lado, a gente vê que o para-choque dela não é muito para fora, e isso lembra muito o problema aquele que o Fit teve logo no lançamento dessa última geração, da terceira. Por quê? Porque no caso de uma batida aqui atrás, tu eventualmente pode vir amassar a tampa. Esse acessório aqui vai te ajudar a evitar esse tipo de problema, mas eu posso te dizer que a tampa dela é bem alta, então é um pouco mais difícil de tu chegar a amassar aqui. A versão Premier é a única que vem com essas rodas de liga leve de aro 17, as outras todas vêm com rodas de liga leve, porém 16, inclusive a 1.0 manual de entrada, mas nenhuma delas vem com freio a disco na traseira, todos são a tambor. Segundo a GM, não é necessário para o porte do carro, esse aqui já dá conta do recado. Uma coisa que é interessante é que as versões a partir da LT, elas têm chave do tipo presencial. Isso significa que a 1.0 manual e a 1.2 automática, elas não têm a chave presencial, elas são inferiores a 1.0 LT, que custa hoje R$ 93 mil, e a 1.2 é um pouquinho mais caro, R$ 94 mil. Bom, para entrar no carro, tu aperta o botãozinho, abre ele, e esse acessório aqui, que vocês estão vendo, ele também foi colocado depois, ele não vem de fábrica. Ele aguenta até 115 quilos de carga, ou seja, ajuda as pessoas de menor estatura a entrar dentro do carro, mas em dia de chuva, ele pode atrapalhar um pouquinho, e a gente sentiu isso na pele, porque a gente chegou a viajar com ela na chuva, e na hora de sair, sujou a barra das calças aqui embaixo. A versão Premier também é a única que tem o teto solar, do tipo panorâmico, bem interessante, quase exclusivo dentro da sua categoria, e agora eu queria falar de um negócio que eu achei muito estranho nesse carro. O teto e esse vidrinho lateral, eles estão marcados com Made in China, agora todos os outros vidros do carro são Made in Brasil, provavelmente porque esse carro também é o mesmo que é produzido na China, e para a GM foi mais fácil trazer algumas peças de lá, devido ao volume um pouco menor de vendas. Uma das coisas que a GM está apostando muito forte na nova plataforma GEM, é a questão de segurança. O Onix tirou 5 estrelas, esse aqui não foi feito o crash test ainda, mas provavelmente também vai tirar, porque todas as versões desde a de entrada, tem controle de estabilidade, controle de tração, 6 airbags, e a Premier ainda traz alguns itens que não é comum de se encontrar, na verdade ela é única na categoria que tem. É uma câmera que serve como alerta de colisão, e também como frenagem autônoma. Então, assim como na Equinox, tem uma luz aqui em cima no painel, que acende quando tu te aproxima rápido demais de algum outro carro, e para evitar ou diminuir os danos de uma colisão, ele também te auxilia freando antes de acontecer o acidente. A partir da versão LTZ, ela também é equipada com sensores de chuva, que é uma reclamação bem recorrente até do pessoal que tem Onix Premier, porque dizem que ele começa a se acionar sozinho em dias que não está chovendo, infelizmente a gente teve essa experiência, três vezes ele acionou num dia que não chovia. Todas as versões têm DRL, porém nas outras versões o DRL é colocado aqui, e no caso da Premier, o DRL está junto com o farol, e aqui fica o pisca. Inclusive, essa versão também tem o Cornering Light, que é uma luz aqui nessa lateral, que quando tu vira o volante, ela acende e auxilia a fazer manobras. Assim como o farol, que também é todo em LED. A Premier também é a única versão que é equipada com sensores dianteiro, e o assistente de estacionamento automático, tanto perpendicular quanto no paralelo. E essa peça que vocês vão vendo aqui no para-choque, faz parte do conjunto de opcionais que foi instalado na concessionária. Esse motor 1.2, ele é novidade aqui no Brasil. Ele é equipado com um turbo compressor, injeção indireta, assim como no Onix, o que perde um pouquinho em desempenho e consumo, porém, eu sempre recomendo esse tipo de sistema para quem pensa a longo prazo, porque a manutenção dele é bem mais simples, e a durabilidade também. Os bicos injetores e bomba de combustível são mais resistentes ao nosso combustível, que tem mais álcool e, às vezes, até alguns solventes indesejáveis aí. Ele tem 132 cavalos a gasolina, 133 a etanol, 19,4 kgf de torque a gasolina, e 21,4 a etanol. Tudo disponível a partir dos 2.000 RPM até 4.500 RPM, mais ou menos. Bom, eu posso dizer para vocês que na estrada isso é sensacional. Fazer ultrapassagens com esse carro foi muito tranquilo. Ele estava andando a gasolina, ou seja, com um pouquinho menos de força, mas tu via que tu pisava e a resposta era imediata, trazendo total segurança para mim e para a minha família. A versão 1.0 tem o mesmo motor do Onix, ou seja, são 116 cv e 16,8 kgf de torque. A gente não conseguiu andar, mas eu posso dizer para vocês que, pelo que eu vi do resultado desse aqui, ela também não deve decepcionar. Até porque o Onix é um carro que anda bem, a diferença de peso entre os dois não é tão grande assim. Uma das coisas que me preocupa muito quando a gente fala em motor 3 cilindros é a questão da vibração. O 1.0 do Onix a gente viu que já não vibrava muito, mas esse daqui, por ser basicamente o mesmo motor com a cilindrada e potência aumentada, a tendência dele de vibrar é bem maior. E inclusive, conversando com os engenheiros da GM, eu descobri que eles tiveram uma certa dificuldade para calibrar o motor, porque essas vibrações interferem na hora de fazer a programação da ECU. Mas a GM trabalhou muito forte na questão dos calços hidráulicos que separam o motor do resto do veículo e eu posso dizer para vocês que o comportamento dele ficou bem, mas bem aceitável mesmo. Depois, quando a gente for dar uma volta, eu falo um pouquinho mais sobre isso. O câmbio manual é de seis marchas e o automático também é de seis marchas. Inclusive, o automático é aquele mesmo que equipa toda a família do Onix e equipava a Tracker antigamente, equipa o Cruze e por aí vai, né? E para quem gosta, esse aqui veio com a manta no capô. Mas chega de falar da parte de fora, vamos entrar dentro do carro para ver o que ele tem de diferente e o que ele oferece. E aí, Gustavo, confortável atrás? Cara, o pior é que é bem bom aqui atrás. Claro, tem que ver contigo depois porque tu é a nossa referência de tamanho. Mas uma coisa que é importante a gente falar sobre a parte dianteira. A GM falou que o carro não ia ter mais plásticos aqui dentro. Uma coisa que a gente percebeu já de cara no lançamento é que assim, todo o revestimento das portas, aqui em cima no painel, aqui os encaixes, ele é exatamente igual ao que a GM usa há muitos anos em toda a linha dela, né? É o mesmo plástico duro, só que ela colocou esse revestimento com esse material que imita couro aqui e aqui nas portas também. Pois bem, eu não gostei muito desse apoio de braço da porta porque ele é duro. Apesar de ele ter esse revestimentozinho de couro, ele não tem uma almofadinha aqui. Então, no final das contas, numa viagem, tu cansa um pouco o cotovelo, sabe? Ficar apoiando aqui. Eu preferia que fosse um pouquinho mais acolchoado. Um detalhe que eu achei interessante, que o Gustavo, acho que estranhou, na verdade, é que ela melhorou o apoio de braço aqui, tá? Nesse console central. Não só colocou essa imitação de couro também, mas ela colocou ele mais pra frente. Então, pra mim, ficou perfeito aqui, ó. Eu consigo me sentar e apoiar super bem enquanto eu tô dirigindo. Já pra ti não ficou, né? Não ficou. Depois, quando eu estiver dirigindo, eu mostro pra vocês uma parte de ergonomia que eu não gostei muito no carro pro meu tamanho. Realmente, eles melhoraram o acabamento nessa parte onde a gente vê, né? Que fica mais aos nossos olhos. Onde a gente não vê, vamos dizer assim, que seria pra baixo dos nossos olhos, realmente é o mesmo acabamento do Onix. Continua exatamente igual. Mas, na Tracker melhorou. Graças a Deus. Como a chave é do tipo presencial, então a partida é no botão. O painel dela mescla o analógico com a telinha TFT colorida de 3,5 polegadas. Porém, ela é colorida só na versão Premiere. Nas outras versões, assim como no Onix, ela é monocromática. Tem várias opções. E aí, o menu tu mexe aqui nela. É engraçado, porque os comandos não são no volante, eles são nessa vareta aqui, junto com o limpador de para-brisas. E tem muitas funções interessantes que, no final das contas, pra quem gosta de informações, esse carro aqui é cheio. E como vocês puderam ver, ele também tem monitoramento de pressão dos pneus, mas isso é exclusivo da versão Premiere. Uma coisa que não é exclusiva da Premiere é o MyLink de 8 polegadas. Sistema já bem conhecido, que tem conectividade Apple CarPlay e Android Auto, mas não tem GPS nativo. Também tem o OnStar. E uma grande novidade, desde a família do Onix, é o Wi-Fi nativo. Que ele combina um 4G exclusivo de uso da operadora Claro, com pacotes que partem a partir de R$ 30,3 GB de internet, que dura até 3 meses, o que eu acho relativamente pouco. E que no início eu fiquei meio assim, né? Fiquei pensando, pra que serve esse negócio? Bom, entendendo melhor o sistema, agora eu pude testar na prática. O que acontece? Tu vai viajar com a tua família, né? Normalmente tu tem filhos pequenos, eles gostam de assistir desenhos e coisas no celular. No YouTube, Netflix, seja lá o que for. A minha filha não é exceção a essa regra. E quando a gente estava andando pelo interior de gramado, tem pontos que eu sabia que o sinal do celular não pega, mas nenhum celular pega. Pois bem, o carro continuou funcionando. E isso tudo é por causa de uma antena que é exclusiva pra uso automotivo, pra uso veicular, na verdade, que ela tem uma potência muito maior do que uma antena de celular. Pode ser pra ti, que na prática ajuda bastante. Eu fiz toda a viagem de gramado com a minha filha assistindo vídeos no YouTube sem nenhum problema, ao contrário do que acontece quando a gente dá o nosso celular pra ela assistir. e infelizmente tem vários trechos que ele para de funcionar. Inclusive, aqui também tem uma curiosidade. Quando eu peguei esse carro, o Wi-Fi não estava funcionando, não tinha internet. Aí eu perguntei pro cara da GM se eu podia revalidar ele. Ele disse, olha, pode. É só tu acessar via OnStar. Essa vai ser a primeira vez que eu vou usar o sistema do OnStar. OnStar. Essa ligação poderá ser gravada para fins de controle de qualidade. Bom dia, na dona de Azir Martins, como eu posso ajudar? Eu gostaria de renovar o pacote de internet desse carro. O que eu falo pra gente leva? É, Felipe. O veículo é um veículo tracker? Isso. É um veículo test GM, sim? Sim, é um veículo de imprensa da GM. Só um momento pra gentileza. O serviço foi disponibilizado com sucesso. É um pacote de 3 gigas. O cliente pode consumir em até 90 dias. O senhor vai voltar a utilizar a internet em 10 minutos, tudo bem? Tá ok, então. Ajuda o senhor em algo mais? Não, só isso. Muito obrigado. Nossa, para quem agradece, um bom domingo, senhor. Obrigado, novamente. Ó, simples de usar, tranquilo, gostei. Demora um pouquinho pra fazer a chamada, mas vale a pena. Na verdade, eu nunca tinha utilizado o OnStar na minha vida. E é super fácil. É como se, na verdade, estivesse fazendo uma ligação telefônica pra uma central, ele me atendeu e na hora resolveu o meu problema. Mas ele também serve como concierge e o que eu acho mais interessante, o OnStar funciona muito bem como um rastreador. Então, a quantidade de roubos do Onix caiu muito justamente por causa desse sistema. E o multimídia MyLink da Chevrolet é o mais rápido que tem no mercado. Ele realmente tem várias funções interessantes, inclusive tu consegue controlar algumas coisas do carro por ele. Ele é muito rápido e também pega a parte de ar-condicionado, porque essa versão aqui, a Premiere, é a única que vem com ar-condicionado digital. Infelizmente, ela é só de uma zona, mas tem um funcionamento bem bom. Eu gostaria realmente que pelo menos a versão LTZ também tivesse esse ar-condicionado digital. uma coisa que eu achei interessante nesse painel é que ela colocou o multimídia e os comandos aqui do ar-condicionado todos virados para o motorista. Ele é levemente inclinado, diferente do Onix aonde ele é reto. O volante desse carro é revestido em couro, base quadrada, a versão LT ele não é revestido em couro e a base dele aqui é redondinha, não muda absolutamente nada, é só uma questão estética. Ele tem os controles do Cruze Control deste lado esquerdo, inclusive o alerta de colisão, e aqui neste lado direito os controles do multimídia. Não tem pedal shifts que é normal na linha da GM não ter, mas ele também não tem os controles do rádio aqui atrás como a gente encontrou na Equinox. Por isso que a GM colocou então os controles do console central aqui nesta palanca. Mas Felipe, já que tu falou do câmbio a gente tem que explicar uma coisa muito importante. A partir desse novo Onix da nova Tracker aqueles botõezinhos do lado da alavanca eles não são para fazer a troca manual. A GM mudou isso. quando tu coloca no L que é de low que é basicamente para te fazer um freio motor. Ou seja, está descendo uma ladeira que é um freio motor. Aqueles botõezinhos são para te dizer qual é a marcha máxima que o câmbio vai entrar. Mas ele ainda troca de marcha sozinho dentro daquilo ali. Por exemplo, colocou marcha 4 ele vai continuar fazendo 1, 2, 3 até 4. Então ele não é um câmbio manual. Ele não é uma troca manual diferente do HB20 por exemplo que tem até as borboletas atrás do volante. Eu acho que finalmente surgiu uma explicação para esse botão porque fazer a troca ali definitivamente ninguém usava. Agora, o que a GM mudou em relação ao Onix que foi uma das melhores coisas que eles já fizeram foi trocar o banco. Não porque o banco do Onix é aquele interiço não por isso mas pelo conforto desse banco. Esse banco ele é muito mais confortável ele te abraça mais ele é mais comprido para tuas pernas também ou seja ele é muito melhor do que o banco do Onix em viagens longas como o Felipe fez o banco realmente é confortável. Faz a diferença. Um outro detalhe que é exclusivo da versão Premiere é o carregador de celular via Wi-Fi o Gustavo usou no dele funcionou super bem e o meu que é um chinesinho já não funcionou. Ele tem uma porta USB lá embaixo que conecta com o multimídia um carregador 12 volts uma tomada 12 volts e aqui atrás no console ao invés de ter a saída de ar-condicionado ele tem duas saídas USB que servem só como carregador elas não conectam no multimídia mas também é interessante quando tu está viajando e os teus filhos podem ficar eventualmente sem bateria no celular. A abertura dos vidros todas são elétricas com um toque inclusive nos traseiros o espelho também é elétrico mas ele não tem o rebatimento automático. Uma coisa que a GM já tinha trazido no Onix é o sensor de ponto cego colocado do lado de dentro do espelho não é aqui no próprio espelho como acontece na maioria dos carros inclusive na Equinox que a gente já tinha gravado. aqui vai um ponto bem polêmico porque um amigo nosso o Gilson ele me falou já no lançamento do Onix que esse sistema não funcionava. Gustavo qual foi o teu sentimento em relação ao sistema do alerta de ponto cego? Esse aqui é melhor do que o da Equinox. Pois é por quê? Porque o da Equinox ele fica acionando o tempo todo então o carro está lá atrás ele não está ainda no teu ponto cego e ele já está acionando te avisando que o carro está vindo. O carro passou ele continua te avisando que ele está vindo. Esse sistema ele só te avisa exatamente quando o carro desaparece ou seja está enxergando ele no teu espelho ele não te avisa no momento que ele desapareceu ele aciona e ele para de acionar mais ou menos quando o carro está aqui na tua janela ele funciona exatamente como a definição diz é um alerta de ponto cego ele não é para te alertar se o carro está vindo nesta direção ou não e eu achei sinceramente a visualização nessa região aqui mais fácil do que quando ele é colocado no espelho parece que aparece melhor fora que no caso de uma colisão que é onde tu quebra o espelho a manutenção também se torna bem mais barata ele chama mais atenção aqui do que a da Equinox e outra como a Equinox acende o tempo todo chega uma hora que tu até para de prestar atenção porque como ele acende o tempo todo tu nem olha mais para aquilo ali Gustavo e porta objetos o que tem? Bom tem aqui no console central espaço para colocar duas garrafas ou dois copos não pode colocar chaves controles no carregador wireless só nos veículos que não são equipados com wireless inclusive poderia vir com a opção de desligar esse carregador na porta ele vem com espaço generoso para colocar um copo carteira ou outras coisas mas não cabe uma garrafa d'água tentei colocar e não deu e aqui no console central também o espaço é relativamente grande agora Felipe o teto é grande o teto é gigante na verdade eu adorei esse teto aqui todo elétrico óbvio com a cortininha que fecha e que corta completamente a luz solar é diferente dos veículos da Volkswagen que deixa transparecer um pouco então para quem não gosta de sol na cabeça assim como eu essa é a opção essa versão aqui ela é equipada com espelho fotocrômico e uma coisa que é muito interessante todos eles tem o espelho de cortesia no para-sol inclusive do motorista porém a primeira é a única que vem com as luzinhas tá Felipe mas vem aqui para trás para a gente ver como é que é o espaço então me dá licença deixa eu sentar sozinho bom o espaço aqui atrás ele é relativamente bom para um adulto de 1,81m vocês podem ver que do teto aqui para minha cabeça tem mais ou menos dois dedos o banco do motorista regulado para mim ele eu estou encostando ele então desde a canela que está encostando o banco mas isso não está me incomodando acho que o ângulo das minhas pernas está muito bom ela não está levantada como agora a lei já exige então ele é equipado também com encosto de cabeça para todos os ocupantes cinto de três pontas isofix top tether tudo aquilo que já está na legislação a partir deste ano de 2020 e como eu sempre gosto de falar quem tem filho pequeno me entende a luzinha aqui atrás que faz uma baita diferença e como eu gosto de falar tem alça de mão para todos os ocupantes para trás também menos o motorista ah eles não precisam tem que agarrar na direção falando nisso vamos andar? vamos andar então vamos para aquela hora que a gente mais gosta que é dar uma voltinha no carro sentir como é que ele se comporta apesar de que eu já andei bastante eu já sei então já posso passar as impressões para vocês e se tu não é inscrito nesse canal aqui ainda clica aqui embaixo te inscreve dá like compartilha nós temos também área de membros se tu quiser nos ajudar e ter acesso a um conteúdo exclusivo entra nela se tu não quiser todo o conteúdo que tu já está acostumado a receber tu vai continuar recebendo normalmente mas antes disso aí Felipe regulagem da direção verdade ela tem regulagem de altura e de profundidade o que eu acho muito bom a dificuldade na verdade é achar aonde que encaixa aqui porque parece que vai quebrar uma coisa que eu notei nele assim que me incomodou um pouco achei que o espelho aqui retrovisor interno esse central ele é muito estreito na verdade não é o espelho é o vidro lá atrás que é muito baixinho então o teu campo de visão ele fica um pouco comprometido não é tão ruim quando tem câmera de ré para fazer manobras mas aqueles que não tem tu vai te complicar um pouquinho uma outra coisa os espelhos laterais os retrovisores são bem grandes o que facilita muito a visualização para trás mas ao mesmo tempo eles ocupam um grande espaço de um campo de visão muito grande que as vezes olhando para os laterais as vezes pode ser que atrapalhe eu não cheguei a sentir isso mas dependendo da pessoa da estatura da pessoa posição do banco muda né é que eu sou mais baixinho que tudo para mim atrapalha um pouquinho outra coisa que eu percebi a direção dele é elétrica super leve para fazer manobras então tu faz uma curva usando todo o giro da direção ela funciona muito bem agora para manter ele em linha reta na estrada tipo fazendo só aquela pequena correçãozinha assim ó de leve ela já se torna um pouquinho pesada um pouquinho cansativa não é aquela coisa que incomoda mas eu acho que a resposta da direção podia ser um pouquinho melhor como eu tinha feito a mesma viagem duas semanas antes com a Equinox eu posso te dizer sem a menor dúvida que a Equinox é melhor nesse sentido e outra coisa que eu senti também da Equinox é que no Parlepípedo a suspensão da Equinox é muito mais confortável esse aqui definitivamente não é ruim eu achei muito boa de andar no Parlepípedo inclusive muito superior ao meu Civic o meu Civic é absurdamente duro perto dessa aqui mas é óbvio a Equinox custa 45 mil a mais do que esse carro então era de se esperar que ele oferecesse mais conforto mas eu me surpreendi com o desempenho desse carro tanto em ultrapassagens quanto em conforto e estabilidade fora a média a média na estrada andando a 90 km por hora no piloto automático eu fiz 19,5 km por litro pois é isso num trecho de 100 km mais ou menos no momento em que eu comecei a pisar um pouco mais que daí começou a pegar muita subida eu comecei a testar um pouco mais a estabilidade do carro baixou para 16,5 km e essa foi a média final da viagem de 260 km eu achei muito bom para o porte do carro é ou não é Gustavo? é ótimo cara para o tamanho do carro para o motor que ele tem para o desempenho que ele tem é muito bom muito bom mesmo inclusive até na cidade também né eu estou fazendo eu estou andando mais com ele na cidade fazendo 11,5 km aqui na cidade e de vez em quando dando umas pisadinhas não estou andando tão devagar assim então é muito bom na verdade tem que dar os parabéns para a GM a gente já falou isso no vídeo do Onix eles conseguiram fazer um motor 3 cilindros turbo como a grande maioria faz só que sem injeção direta ou seja com injeção indireta que é um sistema que teoricamente era para ser menos econômico né e ele é mais econômico do que vários concorrentes inclusive a Tracker é a mais econômica de todas as SUVs compactas com um desempenho muito bom ou seja tem que dar os parabéns para ele nesse quesito uma coisa que ficou muito boa é a calibração desse motor cara a resposta ao acelerador ela é imediata tu não sente o turbo lag tu não sente o lag às vezes por causa do acelerador eletrônico aquela segurada que a montadora dá por causa de emissões então olha surpreendente cara o cara que programou esse carro aqui está de parabéns mesmo não só quem programou na verdade toda a engenharia da GM por ter construído um carro tão eficiente agora que o 3 cilindros ele é mais balança um pouco mais treme um pouco mais isso ele faz né Felipe é na estrada eu na ida até não senti tanto assim tu sente que ele vibra um pouquinho quando ele para depois na volta eu comecei a sentir uma vibração estranha daí eu estranho mas que coisa aquilo estava me incomodando sabe e no final das contas eu acabei descobrindo que tinha dado um problema lá na frente o módulo da ECU se desconectou caiu alguém deixou ele mal encaixado e aí ele ficou pegando o servo freio e estava tremendo tá na hora o pessoal da concessionária arrumou tudo certo não estragou nada mas a gente ainda sente que ele ainda vibra um pouquinho mas é uma vibração normal bem abaixo do que eu estava esperando na verdade eu achei bem tranquila mesmo não é um motivo de reclamação que os chineses estão fazendo para não comprar ou pelo menos estão argumentando que não querem mais comprar esses carros lá na China os de m3 cilindros por causa da vibração acho que não não muda quase nada é exatamente isso eu acho que tu sente mas não é uma coisa que incomoda e também não cheia de comprar o carro por causa disso deixa eu dar uma voltinha agora claro e como todo bom GM das antigas tem aquele recurso interessantíssimo de abertura do vidro para facilitar o fechamento da porta a minha filha chegou a perguntar se o carro era mágico quando ela viu isso criança né agora antes de eu sair vou mostrar para vocês a parte de ergonomia que eu não gostei muito eu estou na posição que eu gosto de dirigir com o volante perto aqui de mim eu não consigo apoiar meu braço aqui no encosto de braço eu tenho que para apoiar meu braço tem que tirar daqui ele poderia andar esse encosto vir um pouquinho mais para frente para eu ter essa posição mais confortável e outra eu também não alcanço no MyLink a minha mão também não chega lá eu tenho que mexer meu corpo para clicar no MyLink isso aqui eu achei que poderia ter sido um pouco melhor pelo menos para o meu tamanho fora que tem uma coisa muito engraçada a regulagem de altura do cinto é só no lado do motorista do lado do passageiro é fixa e todos os carros também são equipados com o start-stop o que sinceramente eu não acho tão legal porque incomoda agora olha só ele acabou de apagar acabou de desligar mas aí como a gente está desligado com o ar condicionado ligado ele não fica nem 4 segundos nessa função desligada logo logo ele já retorna para manter a climatização esse é um item que para mim não precisaria ter nenhum carro mas tem ok funciona também a manutenção programada dele está na faixa dos 3.600 reais até os 60.000 km ele é um pouco mais alto que o do Onix do Onix é 3.000 mas ainda está dentro da faixa da categoria e o seguro desse carro cotado na Clauena aquela corretora do amigo nosso do Eduardo que tem mais de 10 anos de experiência no mercado que faz o meu seguro do Gustavo e de outras pessoas da família também saiu 2.000 reais para o meu perfil eu vou dizer que eu achei bem barato porque o meu carro hoje ele custa a metade no valor de aquisição ele está em torno de 65.000 reais ou menos até o valor de tabela esse daqui mesmo e eu pago 1.800 reais ou seja esse aqui mesmo sendo o dobro saiu quase o mesmo valor ah e uma outra coisa legal também todas as versões também tem regulagem elétrica dos faróis eu utilizei isso na estrada para evitar ofuscar quem vinha no sentido contrário mas melhorar também a minha visão mas e aí Gustavo agora fica a grande pergunta você teria um carro desses? olha me surpreendeu cara eu achei que ia ser um onix maiorzinho eles melhoraram muita coisa principalmente o banco o conforto da suspensão isso está muito melhor então aqui já ganhou muitos pontos para mim ele vem com vários equipamentos que eu gosto que fazem a diferença para mim realmente e na verdade uma pena que só a premiere venha com alguns equipamentos que eu gostaria que tivessem nas outras versões também mas paciência pelo menos tem em algum momento o motor 1.0 a gente não testou ainda para ver se é bom mas se é bom não se tem um desempenho bom mas acredito que vai ter também esse aqui me surpreendeu muito o desempenho sabe a retomada de força e também aliado ao consumo baixo claro o carro também perdeu muito peso né Felipe tem 140 kg a menos do que a versão anterior o que eu acho tem duas coisas que eu gostaria de falar primeira tomara que esses motores realmente tem uma longevidade uma manutenção muito barata como todo o Chevrolet sempre teve com aqueles motores 1.0 1.4 e 1.8 né que são motores que praticamente não estragam e quando estragam são muito baratos tomara que isso também aconteça com esses aqui agora pagar 85 mil nesse carro ou até mais 115 nesse aqui eu ainda acho um pouco caro eu consigo pensar assim ó pô tem cruze por 105 mil sabe pô o cruze é um carro é um carro com porte melhor é um carro que mais premium do que esse né então eu acho caro não só não para não para este carro em si mas para todos os SUVs compactos eu não consigo conceber ainda pagar todos esses valores seja no tracker no matcross no kicks o que seja mas aí que tá né Gustavo se tu comparar com os seus principais concorrentes eu não tô dizendo que é barato SUV na verdade eu acho tudo caro também eu até não sou muito fã de SUV eu prefiro sedãs mas se tu comparar com os concorrentes tu vai ver que ele tá muito próximo por exemplo tá mil e poucos reais abaixo do T-Cross um pouco mais caro que o kickstop de linha um pouco mais caro que o Creta top de linha e muito mais barato que o HR-V turbo né o Touring se tu comparar com os seus concorrentes cara eu compro esse aqui sem a menor dúvida eu adoro esse carro em relação aos seus concorrentes eu só não compraria porque eu realmente gosto de outro tipo de plataforma eu ficaria entre o Cruze por exemplo que é pra mim um carro mais adequado a proposta e o tipo de carro mesmo né mas pra quem tá precisando de um SUV compacto que pra andar na cidade e não ser aquele trambolhão por exemplo que é a Equinox trambolhão não mas um carro maior né e também quer levar um pouco de bagagem que tenha um filho né esse aqui tá perfeito ele se encaixa muito bem quando tu começa a ter uma família um pouco maior ou tu gosta de carregar muita coisa ele pode ser um carro pequeno eu te digo isso porque coube três sacos de lenha e mais umas caixas de sapato aqui dentro no porta-malas já não é igual a Equinox que coube praticamente oito sacos de lenha mas ele tem um porta-malas maior do que muito carro da mesma categoria dele né eu tô sendo injusto também né porque na Equinox a gente muito maior não a Equinox não é tão maior o porta-malas são 60 litros a mais mas a gente usou até o teto eu coloquei a madeira diferente e tal então cabia mais lento que isso a Chevrolet veio com uns preços bons nele mas não veio tão não agressivo tanto quanto o Onix o Onix veio muito agressivo essa aqui já não veio tanto mas mesmo assim ele é melhor agora tudo isso que eu falei que eu acho caro realmente são todos SUVs agora sem medo de errar esse aqui vai ser até o final do ano o líder de vendas com certeza porque ele tem muita tecnologia tem um espaço bom é confortável tem desempenho bom com consumo bom e preços bons ou seja tem tudo realmente pra ser o mais vendido da categoria é Gêmeo se tu me permite falar por favor coloque uma almofadinha nesse encosto de braço aqui do lado da porta tá isso faz muita diferença e vamos esperar agora o Nibus também né que pode ser um grande concorrente é isso aí da Volkswagen e se vocês tiverem então mais alguma dúvida alguma pergunta por favor faça aqui embaixo nos comentários na medida do possível a gente vai responder a todos valeu pessoal abraço valeu e a GM nos entregou esse carro aqui bem limpinho mas como eu fui viajar rodei 260 quilômetros caramba sem a chave então o cara pega o carro da imprensa de imprensa da montadora lá parceira pra fazer frete tá louco e ele ainda vai te dar um brinde exclusivo pra ti inscrito como sempre aqui do canal a gente sempre buscando uma opção uma internet peguei tudo do canal não sai essa merda nosso parceiro do Tuiu cara tá que par*** valeu é sempre isso cara toda vez que eu tenho que falar alguma coisa decorada assim pensada não vai ele acabou ficando bem encardido o Tuiu da Tuiu Car Design meu Deus e ela não tem essa chave presencial então 1.2 ela é mais simples nesse sentido bom eu tinha que apertar esse portão ficou uma merda essa parte pra aumentar o conforto o espaço dos passageiros e principalmente não precisa ficar assim não vai ficar eu quero ficar assim agora a coisa que a gêmea mudou nesse carro que foi graças a Deus eles fizeram isso e foi a melhor coisa que eles já fizeram foi troco é tá abre o stress chato é quase isso né filha Tchê você aguentou até aqui é porque não deve ter gostado desse vídeo né então não esquece de dar teu like compartilhar ele mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal nós também temos o Instagram onde a gente coloca fotos diversas coisas que a gente tá gravando coisas que não costumam vir aqui pro YouTube tem a sessão de membros onde também tem assuntos específicos conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook esperamos vocês lá E aí tchau